Olá pessoal, me chamo Simone Sá, sou coach, cristã, sejam bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar falando sobre autoestima e hoje eu quero falar com vocês sobre as ferramentas que nós podemos estar desenvolvendo para poder melhorar a nossa autoestima. Pare de se criticar, pare de se comparar com o outro. Olha, cada pessoa é de um dos dedos das mãos, cada um tem um tamanho diferente. A sua digital, ela é única, ninguém tem uma digital igual a sua. Se Deus quisesse que nós fôssemos todos iguais, ele não teria dado identidade separada para cada um, personalidade separada, então cada um é de um jeito. Você precisa se conhecer, se valorizar, parar de se criticar. Aí você vai poder dar para os outros o de bom que você tem. Quantas coisas boas que você faz e nem você se valoriza. Comece a realçar para você mesmo, olha, o que você faz de bom? Anote, pega um papel, senta aí, sabe? E começa a anotar, olha, eu sei, eu vou falar de mim, né? Olha, eu sei trabalhar bem com artesanato, eu sei fazer trabalhos de decopagem, eu sei fazer trabalhos em mosaico, eu sei fazer um pouquinho de pintura em tela, ah, eu também sei tocar um pouco de piano, sei tocar um pouco de violão, ah, eu também já fiz um curso de maquiagem. Eu sei mexer um pouquinho no cabelo. E aí você vai lembrando, como que eu não vou me amar? Como que eu não vou me valorizar? Se eu sei fazer tantas coisas boas, ah, eu acho também que eu sou boa para poder me comunicar com as pessoas, para fazer carinho. Gente, todo mundo tem muita coisa de bom, é muita coisa. Senta uma hora, pega um papel e comece a escrever, para você ver. Ao invés de você se criticar, comece a colocar, você é boa para cozinhar? Ah, eu não sou boa no arroz não, mas o meu feijão é uma delícia. Então escreve, eu sei fazer um feijão gostoso. Ah, eu sei varrer bem uma casa, limpar bem uma casa. Ou então eu sou boa na direção, eu sei dirigir bem, né? Eu sei me comunicar bem. E anote, você vai ver quanta coisa boa você sabe fazer. Comece a se respeitar mais. Se coloque na frente, sabe? No início da fila, se valorize. Não queira comparar você com outras pessoas. Não queira que as outras pessoas sejam iguais, nós não somos. Aprenda a viver com o que você tem, a viver bem. A se respeitar, a se amar, a se colocar em primeiro lugar. A respeitar seu corpo, as suas necessidades. Você não é obrigado a fazer nada que o outro quer. Você não é obrigado a tirar a melhor nota na escola. Você não é obrigada a ter sempre o corpo perfeito. Você é obrigado a ser feliz. Você é obrigado a se respeitar. Você é obrigado a ter uma vida plena. Porque é pra isso que Deus nos criou. Agora, pra agradar os outros, não. Pra fazer pros outros, não. Primeiro você faça pra Deus e pra você. Não é pro outro. Porque se você estiver bem com Deus, se você estiver bem consigo, você vai ter condições de atender bem o outro. De fazer bem pro outro. Normalmente as pessoas que são amarguradas, pessoas que tratam mal os outros, são pessoas que estão mal consigo mesmas. Elas estão mal aqui, ó, dentro delas. E vai dar o que pro outro? Não tem nada pra dar. Então aprenda a se valorizar. Aprenda a se respeitar. A se conhecer. Sabe? A colocar pra fora aquilo que você tem de bom. E não deixe que as pessoas ditem pra você o que você tem que ser ou fazer. Se valorize, se respeite, se ama. Aprenda a ter um caso de amor consigo. Aprenda a se amar todos os dias. Pra que você possa viver melhor na sociedade, com os outros. Você vai ver que você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos continuar falando depois sobre autoestima. É um assunto muito vasto. Tem muitas e muitas coisas que a gente pode estar falando. Mas são as pequenas atitudes que você vai ter consigo. Que vai mudar a sua vida. Que vai tornar a sua vida muito melhor. Que vai fazer você ver as coisas de uma forma maravilhosa. Como você não tinha visto ainda. Vai fazer você muito mais feliz. Se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar. Que você possa curtir. Se inscrever aqui no meu canal. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima. Tchau.